Agora tá querendo voltar a virar o jogo Aos quarenta e oito do segundo tempo Só que não dá mais tempo Prepara pra ressaca, cê vai beber em dobro Cancela a recaída e vê se engole o choro Você não vale a pena ver de novo A falta que você me fez Doeu, mas eu já superei Então não vem chamar de amor Quem já virou seu ex Tá bebendo e chorando horrores Fique dando showzinho na minha porta Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Tá na farra, mas tá me ligando É direct quase toda hora Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Agora tá querendo voltar a virar o jogo Aos quarenta e oito do segundo tempo Só que não dá mais tempo Prepara pra ressaca, cê vai beber em dobro Cancela a recaída e vê se engole o choro Você não vale a pena ver de novo A falta que você me fez Doeu, mas eu já superei Doeu, mas eu já superei Então não vem chamar de amor Quem já virou seu ex Tá bebendo e chorando horrores Fique dando showzinho na minha porta Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Tá na farra, mas tá me ligando É direct quase toda hora Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Tá bebendo e chorando horrores Fique dando showzinho na minha porta Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Tá na farra, mas tá me ligando É direct quase toda hora Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Isso o Instagram não mostra Obrigado.